Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Taranjo e hoje a gente vai viajar para o planeta Terra. Então, o Lin e o Moranjo já estão lá, então eu já estou com o meu traje espacial. Então, bora lá! Cheguei! E aí, Lin? E aí, Lin? E aí, Marjo? Tudo bem? Eu acho que... Que barulho é esse? Eu não sei, mas tem muitas pessoas por aí, né? Ai, desculpa. Então, Lin, você está me ouvindo? Eu vou sozinha. Lin! Você está me ouvindo? Vamos lá, vem para cá, vamos! Moranjo, sai daí! Vamos para uma mansão aí, né? Eu vou achar... Lin, que é isso? Como eu morri? Então, vamos lá, vem! Ah, eu escutei um pressentimento. Eu escutei um pressentimento. Então, vamos lá! Ai, olha tanto de gente, olhando para a gente! Lin! Tem um monte de gente, olhando para nós! Olha só os aqueles humanos! Que esquisito! Não bate neles, não bate neles! Não bate neles, não bate! O que é isso? Caramba, é doce! Lin! É, vem aqui! Bora aqui, bora aqui! Bora! Vamos sair desse lugar esquisito! Ai, está aí! Moranjo, vem cá! Moranjo, vem cá! Por que a gente quer assim? Ah! Não! Não! Deixa ele... Vai, moranjo! Só matou o moranjo! Vai você! Então, vamos procurar o moranjo! Moranjo, vem! Vamos explorar esse lugar estranho! Oh, moranjo! Lin! Vamos explorar esse lugar estranho aqui! Vem! Hum, dreio carne! Moranjo! O que você está fazendo? Minha, minha! Esse daqui a gente... Tem muitos aldeões spawnando! É só uma casa! Minha vida, é uma casa! Olhem! Vem aqui! Eu quero vir para o que eu não tenho verdade, eu acho! Volta! Meu Deus! Olha o canto de aldeão! Nossa! Olha o canto de aldeão! Para! Para! Adeus! Alguém! Eu quero ir! Minha vida! Minha vida! E aí, meu Deus! Marcos! Marcos! Meu Deus, olha o tanto de aldeão! Olha o tanto de aldeão! Não, não, Lee, não! Não mata! Tá! Mas o que é isso, será? Está na escola? Que loja será que é isso? Galaxy 7 Toma um iPhone Morajo, está aqui o seu iPhone Ali, seu celular Eu já estou com o celular Ele comeu sem pagar Ele comeu sem pagar Isso aqui é outra carne Eu peguei de malvado Paguei Paguei Bora pegar isso aqui? O que é isso, será? Oi Esse lugar aqui está muito divertido, não está? Eu vou pegar todas as coisas Eu já olho aqui Não, tadinho Não, não faz isso Então vamos embora desse planeta Terra Porque Antes da gente ir embora Vamos, vem aqui Mas que lugar é esse? Ninguém sabe que lugar é esse Cime Divertidamente 3 É o terceiro filme Peraí Está muito bom esse filme Vamos ver aqui no meu Galaxy Ai, desculpa No meu Galaxy 7 Quem pegou ali? Ah, deixa Olha Peguei uma lã Eu vou embora sem pagar Não, não Pega Devolve a lã Devolve Levolve Levolve Ele vai pegar Não Não A infecção não A infecção não Eu vou pegar o alborítomo Ih, agora lascou O Linha Agora lascou Porque ele vai pegar O alcorítomo Vou pegar o alborítomo Não, vou pegar o alborítomo Agora ele vai pegar o alcorítomo Alborítomo Pronto O Morajo está com o alcorítomo Ai Ai Corre 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 Zui Ai, ai Corre Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Tchau